É o funk que envolve, que mexe com a mente A mente é muito louca, mas é consciente Então a gente balance, balance e alcança o poder Se é isso que você quer ver Baby, balance, balance e alcança o poder Quero ver você no extase É o funk que envolve, que mexe com a mente A mente é muito louca, mas é consciente Então a gente balance, balance e alcança o poder Se é isso que você quer beber Na pista, não corre, não para, não pode Remar contra a vareta, vai cair do bote É o jogo da vida, se envolve metade Quem pilota sem medo nunca bate a nave Tentarão, fojarão meu irmão, mas não provarão Deus com a fé a pé, fortalece a proteção Então vou no balanço, no meu jeito manso Tranquilidade é a chave, fera pra você maçade Vai na viagem, a mente é de alta voltagem É, isso é brisa de verdade Saco tubo, vou de bike, vem com a gente Nunca é tarde, no comando da cidade É os boladão, não nega disposição não, irmão É o funk da baixada então É o funk que envolve, que mexe com a mente A mente é muito louca, mas é consciente Então a gente balance, balance e alcança o poder Quero ver você no extase, extase No baile, na praia, na festa de saia Que vestidinho lindo, ela mete a mala Rojinho de anjo, que belos cabelos Abusada é a perfeição do espelho Ela é malvada, pois o que tem não basta que é mais Dá um sorrido lindo e vai roubar sua paz Pergunta do jeito que ela gosta quem faz Se já caiu na graça ela não esquece mais Se liga que ela é destaque na internet Fazendo os moleque de marionete Então baby balance, vai ao som do funk Vai, baby balance, vai ao som do funk É, isso é brisa de verdade Saco do vovô de parque Vem com a gente, nunca é tarde No comando da cidade É os boladão Não nega a disposição não, irmão É o funk da baixada então Baby balance, baby balance Baby balance, balance e alcança o poder É, isso é E aí